O Brasil é o pior, se não o pior, um dos piores sistemas educacionais do mundo. Do mundo. Se os filhos estão na escola... Então, a escola está no Brasil? Tá, então é péssimo. Não, qualquer escola. Não, não, qualquer escola. Porque eu lá no cursinho, eu recebo alunos que vêm das melhores escolas de São Paulo. Lá no cursinho, eu recebo alunos que vêm de escola, que quando o filho nasce, o pai corre antes da escola fazer reserva de matrícula, depois vai no cartório registrar o filho. Para ter certeza que ele possa se matricular, privilégio de estudar naquela escola. Aí o cara chega na minha mão. Não, presta. Por quê? A escola tem maus professores? Não, são ótimos. A escola tem má vontade? Não, é excelente. A escola não é profissional, é profissionalíssima, seríssima. Então, qual é o problema? O modelo está errado. O paradigma educacional brasileiro está completamente equivocado. Só para vocês terem uma ideia, se você fizer um teste de QI e tentar determinar o número de pessoas que tem um... Você me arrumeu canetas mais grossas, porque na televisão não aparecem as finas. Eu só queria ter certeza de uma coisa. Elas apagam? Eu acho que sim, está quase branco, pelo menos. Está bom. Deixa eu me reequipar aqui. Apaga. Faz um teste de QI. Da famosa curva de Gauss. O que mostra isso? Que umas poucas pessoas têm QI... Deixa eu colocar aqui. Tem um QI muito baixo. Umas poucas pessoas têm um QI muito alto. Normalmente, essas estão em instituições e essas estão nos Estados Unidos. Em terra de cego, quem tem um olho, emigra. Agora, a maioria está em torno do QI, sim. Foi feito um teste de QI na população inglesa. QI médio dos ingleses é 100. Tradução, os ingleses são normais. Foi feito um teste de QI na população do Japão. QI médio. 113. Muito acima da média. E vocês dois, por favor, tirem esse sorriso dos lábios, que é só japonês do Japão, viu o quê? O que é? Agora, foi feito no Brasil. QI médio. 87. Tem que dizer que fala é a mania dos nisseis voltar para o Japão. Porque os 13 que faltam aqui são os 13 que sobram desse jeito. Na realidade, a situação está bem catastrófica. Muito bem. Esses são os sintomas. Vamos fazer o diagnóstico agora? Quais são as causas? Uma só. Uma só. No Brasil, se estabeleceu uma cultura distorcida. Aluno brasileiro, seja do fundamental, do médio, da graduação, da pós-graduação, do MBA, aluno brasileiro estuda para a prova. ele não estuda para aprender. Ele estuda para tirar nota. Esse é o único problema. Pode dizer, mas espera aí, como é que um estudante consegue tirar uma boa nota se não aprendeu? Veja bem, a recíproca, se ele aprender, é claro que ele tem uma boa nota. Mas, no Brasil, as pessoas conseguem tirar boas notas sem aprender. esse é o único problema. Como é que alguém consegue tirar uma boa nota sem aprender? E sem colar. Porque cola é inadmissível. Se seu filho está numa escola que, ao pegar um aluno colando, tira a prova e dá zero, a escola não presta. Porque, se pegar um aluno colando, tem que expulsar da escola, não dá zero. O cara quebrou um código de honra. Se você deixar uma criança desse tamanho colar, quando crescer, vira o quê? Ministro. Está certo? Como é que alguém que não cola e não aprendeu consegue tirar nota? O que é decorar? Quando? Um aluno marcar uma prova para ele na quinta-feira. Quando é que um aluno normal começa a estudar? Não, na quarta não é normal. Na quarta é alguém que tem visão a longo prazo. Eu chamar do aluno longe mirante, o que planeja o futuro. Mãe, me acorda meia hora mais cedo. Vocês percebem o problema? Vocês entendem o problema? Agora, alguém poderia me dizer por que que todo mundo estão incluindo aí gente desde a quinta série até pós-graduação, até doutorado? Eu falei quinta série porque até a quarta série eles são seres humanos. Não, é na quinta série que começa o problema. É na quinta série que um pai ou uma mãe, porque, gente, o problema é cultural, o problema não é a escola que está errada, o problema não é a família que está errada, o problema não são os alunos que estão errados, o problema é que está todo mundo errado. É cultural. Na quinta série eu já vi mãe falar filho, diz-lhe que essa TV menina vai estudar se tem prova amanhã. Essa mãe acha que está ajudando o filho, essa mãe está cometendo um crime hediondo, essa mulher devia ser presa sem direito à fiança, essa desgraçada está arruinando a vida do filho. É? Vai estudar porque você tem prova amanhã. Por que as pessoas estudam mais em cima da hora possível? Não dá tempo de esquecer. Tira a nota. Tira. E depois? Esquece. Então estudou por quê? Se você pegar hoje um menino da oitava série, vai, pega um menino da oitava série, bom Lula, põe na sexta série para fazer prova da sexta série. Vocês acham que ele vai se sair bem? só em matemática. Porque matemática tem uma característica diferente das outras matérias. Mas o resto vai ser uma catástrofe. Nunca vocês passaram por situações do tipo pai, quando você estava na escola você aprendeu trigonometria? Claro, filho. Tu me ajuda aqui que eu estou com um problema que eu não consigo resolver de jeito nenhum e você ouve a frase. Ah, filho, mas faz tanto tempo. Olha, querido, se faz tanto tempo você não aprendeu trigonometria. você teve aula, você teve prova, você até tirou nota na prova de trigonometria que você não aprendeu. Porque aprender não é para o dia seguinte. Aprender é aprender para sempre. Está bem claro isso? Entenderam qual é o drama? Então, primeira tarefa que eu passo para todos vocês. Nunca mais deixe seus filhos estudar para a prova. Estou falando sério. E vocês mesmo, porque muitos de vocês ainda são estudantes, nunca mais estudem para a prova. Imponha-se essa autodisciplina.